Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita sensacional para o seu almoço, para o seu jantar, porque além de super rápida, ela também é econômica, muito nutritiva, tem proteína, é excelente, muito equilibrada, você vai amar com certeza, essa receita é vegana, então ela é excelente também para quem está querendo economizar na carne, no fango no peixe, para quem é vegano, para quem é vegetariano, ela é muito equilibrada. E o tempero, gente, é o show, você vai adorar, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal, aproveita então e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho de novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá, porque eu tenho outros vídeos ricos e novidades, eu mesmo, o nome aqui do canal é arroba nutricionista, a Patrícia Leite também. Vamos começar a nossa delícia, lembra que os ingredientes, qual a quantidade, a informação do seu canal fica aqui embaixo na descrição. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, aqui na minha frigideira, botar um pouquinho de azeite e eu vou acrescentar aqui, a minha cebola, para dar uma dourada nela, para ela ficar refogadinha. Lembra que a cebola contém muita fibra, ela é um alimento naturalmente prebiótico, então ela é excelente para o nosso intestino, ela é excelente para a imunidade. Tenho muitos vídeos aqui no canal falando dos benefícios de vários alimentos, um deles falando dos benefícios da cebola, o que acontece quando a gente consome cebola todos os dias, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Para essa cebola murchar aqui, eu vou botar um pouquinho de sal e já vou botar uns temperinhos na cebola, porque ela vai puxar mais ainda os temperos, então eu vou botar aqui um pouquinho de pimenta-do-reino. Olha essa combinação, gente, eu vou botar aqui um pouquinho de cominho, que combina super bem, um sabor mais oriental, e um pouquinho de páprica defumada, você pode usar a páprica que você quiser, páprica picante, páprica tradicional, me conta aí o que você prefere. Então, aos pouquinhos, eu vou esperando a minha cebola dar aquela puxadinha, dar aquela refogadinha, e daqui a pouco eu volto. Espera aí. Gente, o cheirinho já está incrível. Agora que a nossa cebola já chegou no ponto que eu quero, se você quiser mais douradinha, mais murchinha, pode deixar. Eu vou acrescentar aqui a lentilha cozida, se você quiser, você pode substituir por grão de bico, por soja, feijão, fradinho, mulatinho, me conta aí com o que você vai fazer isso aqui, e vai ajudar a trazer mais proteína para a nossa salada. Claro que a lentilha também é fonte de carboidrato, mas tem fibra, tem proteína, e tem o seu baixo índice glicêmico, deixa ela ainda mais saudável e nutritiva. Vou acrescentar aqui a minha cenoura, que também está pré-cozida com casca. Lembrando que a cenoura vai trazer também mais fibra e saciedade. A gente precisa sempre, não é, de bastante saciedade, principalmente quando a gente faz uma refeição vegana, porque a proteína normalmente confere mais saciedade. Então, é bom que a gente tenha mais fibra, para dar uma equilibrada nessa questão também. E para complementar, eu vou colocar aqui um pouco de amendoim torrado. Ele vai trazer uma crocância, esse nosso prato, vai trazer mais gorduras saudáveis e mais proteína. Eu tenho vídeos aqui no canal falando dos benefícios do amendoim, vou deixar aqui embaixo, na descrição para você. Vamos dar uma boa misturada nisso aqui, já vou pegar o meu prato para a gente servir, espera aí. Para finalizar, então, eu vou só colocar um pouquinho de cebolinha aqui. Me conta o que você gosta de colocar por cima das suas saladinhas, dos seus pratos na hora de finalizar para comer. Me conta aqui embaixo que temperinho você vai colocar nessa delícia, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre-se da curtida no vídeo, porque aí você também me ajuda. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E agora sim... Hum... 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 Gente... Está muito temperadinha. A cebola temperada dá o tchan nessa nossa salada morna. Faz aí que você vai amar. Até a próxima, tchau, tchau. Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.